Olá, seja bem-vindo ao canal. Essa série é Anatomia Humana Direto ao Ponto e nessa aula nós vamos falar da anatomia da clavícula. Bem, a clavícula é esse pequeno osso bastante importante e que sofre muito impacto e consequentemente fratura com uma certa frequência. Por que a clavícula fratura tão mais do que a escápula? A escápula, que é um osso que eu vou falar em outra aula, ela não se articula com, pertence ao esqueleto apendicular, ou seja, ao membro, mas não se articula com o esqueleto axial, ou seja, com as costelas. Ela vai ser presa apenas por músculos. A clavícula não, a clavícula se articula aqui com a escápula e com o externo. Então, muitas vezes em traumas indiretos, aí eu vou cair, coloco a mão para me proteger, essa energia é transferida para a clavícula. A clavícula passa para o externo, mas o externo acaba devolvendo, porque o arcabouço costal, ou melhor, a caixa torácica é mais forte e a clavícula acaba se fragmentando muitas vezes aqui, na maioria das vezes, entre o terço médio e o terço lateral, ou seja, nesse ponto aqui. Bem, a clavícula possui duas extremidades, uma extremidade acromial, que faz contato com o acrômio da escápula, uma extremidade external, que faz contato e se articula com o manubro do externo, um corpo. Essa aqui é uma vista superior da clavícula e essa aqui é uma vista inferior da clavícula. Essa parte aqui é anterior e essa parte aqui é posterior, é a parte de trás. Então, face anterior e aqui posterior. Bem, nós vemos aqui, por uma vista inferior, algumas impressões ou marcas, ou alguns acidentes, tuberosidades e por aí vai. Aqui eu vejo a linha trapezoide ou linha trapezoidea, essa linha serve para inserção do ligamento chamado de ligamento trapezoide. E existe um pequeno tubérculo chamado de tubérculo conóide que serve para inserção do ligamento conóide. Juntando o ligamento trapezoide com o conóide, eu tenho o ligamento coraco-clavicular, ou seja, ambos, tanto o ligamento trapezoide quanto o conóide, se inserem aqui no processo coracoide da escápula e vão até a clavícula. A gente ainda encontra a impressão do ligamento costoclavicular, que é um pequeno ligamento que se insere aqui, na impressão do ligamento costoclavicular, o nome dele é costoclavicular, né? E se insere também na primeira costela e primeira cartilagem costal. Então, é um ligamento que vai daqui até aqui, certo? Bem, e aqui nós vemos, por fim, o suco do músculo subclávio, que o que se insere aqui e ocupa esse espaço é o músculo subclávio, o músculo que está aqui, logo abaixo da clavícula. Encerramos, assim, então, mais uma aula, né? Informação sobre a importância anatômica da clavícula e as estruturas anatômicas já foram abordadas. Agradeço a atenção, peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like, que encaminhe esse vídeo para algum colega que esteja precisando, para alguma colega. E, se você quiser aulas mais completas, procure nas playlists que você encontrará. Um abraço e até mais. Tchau.